Fala rapaziada, é o seguinte mano, hoje é o pior dia de todos aqui da temporada da Casa da Floresta. A gente tá aqui no quarto onde a gente tava dormindo, porque mano, a Natália foi roubada. Exatamente, roubaram o celular da Natália, mas não foi nem assim na cara dela, não foi nem na frente dela, foi escondido. O que aconteceu? Ontem a gente tava lá fora e eu deixei o meu celular lá e tipo sem querer, eu vim dormir e desapareceu. Basicamente isso, a Ana tá conseguindo nem falar direito. Ela deixou o celular lá fora, né, sem querer, ela não lembrou de ter pego o celular de volta. E quando a gente foi lá, o celular tinha sumido. Exatamente, querendo ou não, aqui não é um lugar que a gente esperava que isso acontecesse, né. A gente tá no meio do nada, no meio de uma floresta, no meio do mato. Todos os vizinhos aqui são super gente boa, são super compreensivos, super tranquilos. Então a gente imagina que foi alguém que não é daqui da região, tá. Veio aqui provavelmente, viu que tinha um celular dando bobeira e pegou, entendeu. Então assim, mano, o bom é que hoje a gente tá indo embora. Hoje é o dia que a gente tá indo embora daqui da casa da floresta. Não é por causa disso, mas coincidiu, né. Foi na última noite, eles vão lá e roubam o celular da Natália. Ela tá muito abanada, muito abanada. Você não quer ir embora, Lívia? Quer não? Eu quero, mas eu tô feliz. Ela quer ir embora, mas ela tá feliz. Tadinha, ela não sabe nem o que aconteceu. Mas enfim, gente. Vamos descer lá? A gente já tá arrumando as coisas. Minha mãe, meu pai, meu irmão, eles tão arrumando as coisas também. A gente veio em dois carros. Então eles estão em um carro, a gente tá em outro. E mano, vou mostrar pra vocês mais ou menos onde é que foi esse roubo. Estamos indo embora, tá. Eu falei que eu ia mostrar pra vocês onde foi roubado o celular e tudo mais. Mas a gente acabou chegando lá embaixo. Acabou achando melhor ir embora logo. Pra não arriscar ficar lá mais, né. Porque a gente não sabe quem pegou. Não sabe se a pessoa ainda tava ali por perto. Não sabe se pegou durante a noite ou se foi pela parte da manhã. A gente não sabe nada, mano. A gente só sabe que pegaram mesmo. Não teve jeito. E assim, é o seguinte. Estamos indo embora. Olha como é que a estrada é, mano. A estrada aqui é bem lõezinha. Então assim, eu não sei como que a pessoa chegou até lá assim rápido, entendeu? O bom é o seguinte. A galera que mora ali perto é uma galera muito de boa, sabe? É uma galera bem de boa. Mas assim, eles moram perto, mas é um perto bem longe, sabe? Porque ali a casa é totalmente isolada. Só que os vizinhos mais próximos que tem, que já são muito longe, eles são muito gente boa, entendeu? É muito tranquilo e tal. Então, com certeza foi alguém de outro lugar, né? Ou alguém que veio de outra cidade, alguma coisa assim. Só pra fazer essas coisas. Às vezes passou de noite em várias casas e saíram pegando várias coisas que estavam dando mole por aí, entendeu? Do lado de fora. Claro que não é dando mole, né? A gente também, pô, a gente tem que ter liberdade de deixar onde a gente quiser. Quem tá errado é eles, nem a gente não. Mas, agora não adianta chorar, né? Então, rapaziada, é o seguinte. Amor, como que você tá se sentindo agora? Galera, sinceramente, eu nem sei o que eu vou fazer. Eu tô tipo assim... Sabe quando não caiu a sua ficha ainda? Gente, aqui é bem ruim de gravar, então o celular fica batendo. Por quê? Por conta das ruas, entendeu? Mas eu nem sei como que eu tô me sentindo ainda, porque parece que a minha ficha não caiu. Tipo, eu tô meio assustada, sabe? É, querendo ou não, você tá sem celular, né, Bê? E a gente trabalha com o celular. A Natália, querendo ou não, ela trabalha com o celular. Ela tem o Instagram, que ela tem que cuidar, que é pelo celular. Ela, às vezes, tem que gravar algumas partes dos vídeos com o celular. Ela tem que enviar algumas coisas, arquivos. Então, assim, é uma coisa que atrapalha a gente, sabe? O celular é a nossa ferramenta de trabalho. E quando... E se alguém pega o nosso celular, não é só um celular à toa que a gente usa pra entretenimento. É um trabalho, é uma ferramenta de trabalho. Então, assim, é bem complicado, mano. Eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar chegar em casa, a gente vai resolver o que a gente vai fazer em questão desse celular. Se a gente vai constatar as autoridades daqui dessa cidade, se a gente vai constatar as autoridades de lá da nossa cidade. Vamos ver o que a gente vai fazer. Mas quando eu chegar em casa, eu volto com vocês. Rapaziada, é o seguinte. Ó, tenho que explicar a vocês o que que tá acontecendo. A última parte do vídeo que eu fiz foi voltando, né? Lá da Casa da Floresta, na estrada. E hoje já é outro dia, tá? Ontem a gente ficou resolvendo todas as coisas que tinham que resolver em relação a isso. A gente entrou em contato com as autoridades locais mesmo. Mas eles me falaram que não tem problema porque... Onde a gente tava ainda é no mesmo estado. Então, querendo ou não, eles vão conseguir investigar direitinho, tá? Não tem problema. Inclusive, uma das pessoas que estavam lá perto, um dos vizinhos lá, ele tem autoridade pra isso. E ele está olhando pra gente isso daí, tá bom? Já tô dando essa informação pra vocês aqui. E hoje, eu e a Natália estamos indo ver se a gente dispersa a cabeça. Porque, de verdade, a Natália tá tão triste, mano. Eu tô ficando, eu juro, tô com muita dó, mano. Porque, não sei se vocês já foram assaltados alguma vez na vida, mas... Mano, é uma sensação muito ruim, sabe? Porque ela tava com o celular dela, o celular dela ela usava pra trabalhar, usava pra fazer as coisas dela. E do nada, mano, alguém vai lá e pega. Tá ligado? Eu acho que, tipo assim, eu não sei a sensação e não quero sentir nunca. Olha só, ela tá até castrando a minha cabeça aqui, ó. Meu bem, você tá mais tranquila hoje? Ah, tô, né? Aceitei agora que perdi. Perdeu. Perdeu não. Foi roubada, né? Perdi o celular. Foi assim. E o que você tá fazendo de noite? O que você fica fazendo enquanto você senta no sofá, que você fique tranquila? Tô assistindo vídeo com a Lívia. Na televisão, né? Tadinha, gente. Ela não tá conseguindo nem assistir vídeo no YouTube, no celular dela. Não tá conseguindo entrar no Instagram dela direito. Tá complicado, mano. Mas, enfim. A gente agora vai dar uma saída, vai dar uma dispersada na cabeça. Inclusive, a Lívia tá aqui com a gente, né, Lívia? É. Eu já montei a minha cozinha, ó. Você já montou sua cozinha ali de brinquedo? Ela é gigante, velho. Ela é gigante? É. Ela tá falando, gente, dos brinquedinhos dela, olha só. Ela tem esses brinquedinhos aqui e ela ama fingir que tá cozinhando. Tá fazendo doce, fingir que tá fazendo bolo, um monte de coisa gostosa. Ela tem que... Queijo, meu filho. Queijo, tá vendo? Picado, picadinho. Enfim, ela consegue ter uma imaginação bem fértil. E o bem é que ela nem sonha o que aconteceu, né? Que a Natália, né, perdeu o celular e tudo mais. Enfim, rapaziada. É uma situação complicada, né? Rapaziada, é o seguinte. Eu tô aqui no estúdio porque eu tenho que ficar escondido da Natália. Porque eu quero falar uma coisa pra vocês. Eu tô pensando em dar um celular novo pra Natália. De Natal, exatamente. Como ela perdeu o celular, né? O celular dela foi roubado. E a gente tá muito perto do Natal. Então, eu pensei. Por que não, então? Porque eu não tô aguentando ver ela desse jeito. Mas ela tá bem tristinha por conta desse celular e tal. Então, assim. Eu acho que pra resolver esse problema. Eu tô pensando em comprar um celular novo pra ela. E entregar. Sabe? Com presente Natal. Eu não sei se eu espero o Natal pra entregar. Porque ela já vai ficar sem celular esse tempo todo e tudo mais. Então, pode ser que eu já entregue ela, tá? Eu vou entregar ela de uma vez. Mas vou falar que é um presente Natal. Sabe? É um presente Natal, né? Porque celular não é barato. Então, eu vou dar um celular novo pra ela, mano. E vai ser melhor do que o que ela tinha. Sério. Eu tô ansioso. Tô ansioso. Vocês gostam dessa ideia? Vocês gostam? Se vocês aprovarem essa ideia e quiserem que eu dou um celular pra ela, deixa muito like. A resposta que vocês vão me dar é deixando muito like nesse vídeo, tá? E comenta aí. Não, não, não. Faz o seguinte. Comenta assim, ó. Dá um presente pra ela. Não fala celular. Porque senão ela vai ler os comentários e vai ver que eu vou dar, tá? Então, comenta assim. Dá um presente pra ela. E deixa muito like. Aí eu vou ver se vocês querem. Fechou? Eu vou fazer um outro vídeo, então. Comprando esse celular e entregando pra ela. Tá? Não vou colocar nesse vídeo porque senão vai ficar muito longo. Então, eu vou ver se no próximo vídeo eu já faço isso. Comprando o celular e entregando pra ela de surpresa pra ver qual vai ser a reação dela. Fechou? É isso, rapaziada. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, então. Porque a gente vai lá no shopping agora e eu vou aproveitar pra olhar o celular. Tá bom? É isso. Então, até o próximo vídeo. Que esse próximo vídeo vai ser ótimo, mano. Eu não tô nem imaginando o que isso vai acontecer. Fechou? Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho